Nós estamos de volta e em Brasília um acordão entre Câmara e Senado adiou a decisão sobre a prisão depois de condenação em segunda instância Com o aval do ministro da Justiça, Sérgio Moro, o assunto agora só deve ser discutido no ano que vem Uma reunião na residência oficial do presidente do Senado estabeleceu as bases do acordo O projeto de lei que tramita no Senado e iria ser votado esta semana vai ficar suspenso O foco agora é na proposta de emenda à Constituição aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara na semana passada Uma comissão especial vai ser criada para analisar o texto Para acompanhar para e passo o resultado dessa tramitação da emenda constitucional ainda na Câmara dos Deputados Porque foi um sucesso na questão da reforma da Previdência Portanto, eu também decidi que vou criar essa comissão especial nos moldes da Comissão Especial da Reforma da Previdência Nós estamos já na fase de indicação por parte dos partidos dos membros da comissão especial Como há uma PEC que não tem uma extensão muito grande, ela é bem objetiva e até relativamente simples Apesar dela modificar todo o sistema recursal, nós entendemos que vai ser uma tramitação célere Para o acordo ser efetivado, vai ser preciso que a Câmara apresente um cronograma de trabalho aos senadores Isso deve acontecer na próxima terça-feira Mas partidos como o Novo, o PSL e o Podemos não ficaram satisfeitos com a solução encontrada É uma estratégia de protelação Nós admitimos alterações no texto do projeto, como admitimos alterações no texto da PEC Mas nós entendemos que as duas propostas devem tramitar concomitantemente Autor da PEC que começou a tramitar antes de ser substituída pelo projeto de lei O senador Oriovisto Guimarães saiu preocupado do encontro A depender desse acordo de agora, a prisão em segunda instância está indo para as calendas Não será instituída nunca mais no nosso país e isso aqui vai continuar sendo o paraíso da impunidade Presente na reunião, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deu uma declaração ao final do encontro Mas não respondeu às perguntas dos jornalistas Nós entendemos como imprescindível a execução em segunda instância O que foi decidido, seja pela proposta de emenda constitucional, seja pelo projeto de lei A minha avaliação pessoal é que ambos resolvem a questão O que foi decidido será evidentemente respeitado O deputado Alex Manende, autor da PEC da Câmara, acredita que a Casa pode aprovar o texto até o começo do ano que vem E o Senado concluiria o assunto antes do recesso do meio do ano Nós não precisamos resolver em um mês, nós temos que resolver definitivamente no país E a solução definitiva é por emenda constitucional É hora do Congresso ter responsabilidade de ter segurança jurídica nas suas decisões Pois é, um terço desse Congresso aí tem a espada da Justiça na cabeça Ou seja, estão respondendo ações São pessoas que, na verdade, têm alguns problemas graves E não gostariam de passar pela segunda instância e ficar pendurado numa grade Deu para entender? Pois é E quando o ex-presidente Lula deixou a prisão Ele levantou vários palanques enaltecendo um tema principal A economia Com sua experiência até predatória, não se omitiu a incitar seus seguidores Para movimentos de rua Sugeriu as barbáries que estão ocorrendo no Chile, na Bolívia Como o modelo democrático do ex-presidente Lula Deixa claro que parte muito mais para o quanto pior melhor Ficou uma situação bem delicada E por essa razão, e diante de fatos concretos de convulsão social e institucional Em países da América Latina O ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista lá em Washington, nos Estados Unidos Hoje, alertou para situações semelhantes nas ruas do Brasil Conduziu sua crítica a Lula, é claro Que está querendo levar o povo para a quebradeira com ataques a uma política econômica Que ainda não saiu completamente da UTI Por isso que ele está aproveitando Isso é um prato cheio para a oposição praticada pelo PT E Guedes fez uma comparação que começou a se tornar um tanto lamentável Com pedidos de AI-5 Em regime de exceção Tentando dizer que tanto um como o outro estão fora de contexto Não precisava fazer esse tipo de comparação Mas é isso que ele tentou provocar Preocupante, na verdade, é considerar que a radicalização A radicalização de protestos indo para as ruas Como vem acontecendo no Chile Como vem acontecendo na Bolívia É a solução A radicalização de protestos indo para as ruas do Brasil